Meus queridos irmãos, na liturgia de hoje, nós temos a continuação do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, que o próprio Senhor vai ensinando aos seus discípulos como viver a vida cristã, como prosseguir o caminho de fé proposto por Ele. E uma das coisas nesse caminho que é proposto pelo Senhor, é a fuga do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. O próprio Senhor diz no Evangelho, se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. Eita padre, é para eu cortar a minha mão, é para você fugir dos pecados, das realidades que você sabe que poderá cometer. E nosso Senhor, Jesus Cristo, aqui Ele dá o exemplo do olho, Ele dá o exemplo da mão, porque de fato, meus queridos irmãos, é preciso prestar bem atenção a isso. Se eu sei que se eu for pela direita, eu vou pecar, eu não vou pela direita, eu vou pela esquerda. A conversão significa mudança de rota. A palavra conversão significa mudança de rota. Então, se eu fazia e trilhava um caminho errado, agora eu vou tomar o caminho certo. E por isso, que o teu olho não te leve a pecar, que a tua mão não te leve a pecar, que o seu corpo, que você mesmo, não peque, mas lute por uma vida santa, lutar por uma vida reta. O próprio Senhor Jesus diz em outro Evangelho, que é do interior do coração do homem, que saem as más inclinações, o adutério, a cobiça, a avareza, né? É do coração humano, de dentro, que saem as más inclinações. E por isso, preste bem atenção, preste bem atenção nisso. Não se muda de fora para dentro. Se muda de dentro para fora. Isso aqui é muito profundo. Às vezes, a gente acha que vai mudar tomando uma certa postura exterior, né? A postura exterior, ela é tomada e ela vem de uma profunda conversão interior. Quando o meu coração começa a mudar, as minhas atitudes também mudam. Quando a minha mentalidade começa a mudar, os meus pensamentos, eles dão um salto de qualidade. Porque eles vão escolher aquilo que vem da vontade de Deus. E não aquilo que vem das fraquezas humanas. E aqui nós falamos há pouco tempo, né? Sobre o dom do discernimento dos Espíritos. É muito importante nós pedirmos que o Senhor nos conceda esse dom. O dom do discernimento dos Espíritos é aquele dom do Espírito Santo que me faz perceber o que vem de Deus. O que vem da carne, do demônio, do maligno. Todo cristão deve ter um discernimento apurado para não pecar. Para não cair nos erros. E por isso Jesus alerta aqui. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga fora, né? Joga para longe de ti. Ou seja, você vai ter esse discernimento apurado. Para saber que realmente aquela atitude, aquela situação te leva a pecar. E você vai dar um passo de conversão. Não vou seguir isso aqui. Eu vou tomar a rota do caminho do Evangelho que é melhor para a minha salvação. Na leitura que nós acabamos de ouvir do profeta, né? No livro dos reis. Nós vemos a experiência de Elias, o profeta. É muito bonita essa leitura do livro dos reis. A experiência do profeta. Que até ia passar fome, né? Mas chegou uma viúva. Ele foi até a viúva e pediu a farinha, o azeite. A viúva disse, ah, eu não tenho nem para mim, quanto mais para você. Eles vão lá e você vai ter, né? Traga aqui a farinha e o azeite. Mas hoje, na leitura de hoje. O profeta tem uma experiência com o próprio Deus que se mostra numa brisa suave. Não é? É muito bonita essa leitura. Diz assim o livro dos reis. Depois de certo momento, né? Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto. Saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ou seja, naquela fenda. Elias que está tendo uma experiência. E aí vem a pergunta, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Estou ardendo dizê-lo pelo Senhor. Porque passou ali uma brisa leve. E nessa brisa, ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu, apesar da denúncia que ele faz. Porque o povo de Israel muitas vezes se afastava de Deus. Elias agora se aproxima. Meus queridos irmãos, Para nós não pecarmos, Para nós não cairmos na podridão do pecado, Nós precisamos nos lançar em Deus. Como Elias se lançou nessa fenda. E ali, Teve uma experiência com a brisa suave. Com a presença de Deus. E o coração dele ardeu, Dizê-lo pelo Senhor. O coração de Elias ficou inflamado, De amor, Pelo Senhor. Vejam, Nós só conseguiremos dizer não ao pecado, Quando crescermos numa intimidade profunda com Deus. Porque é o próprio Deus que nos dará a força, Para fugirmos do pecado, E para dizermos não ao pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.